Bom, Boston e Miami. E agora, Gabriela? O que você sabe? Quem você acha que vai levar? Gui, eu vou continuar com Boston porque o meu bre... Aqui, ó. Eu não aguento essa foto do Jimmy. Cara, essa cabineira tá maravilhosa. E o sorriso do Jimmy é muito fofo. Do Jason. Jimmy, Jason. Gente, não é o nome do Jason. Tem o Dr. Jota também, que era lá de Filadélfia. Eu não sei que piada é essa. Alguém deve estar rindo em algum lugar. O Dr. J. É o Dr. Jota. Tá bom. Não vou deixar você rir. Ótimo. Guilherme, eu vou manter o meu Power Pit em Boston. Tendo total consciência de que posso errar. Eu vou usar a mesma discussão. Eu não sei se o Miami tem arma suficiente para o time do Boston. Eu também acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Eu não acho que o jogo encaixe tão bem. Mas aí eu tô repetindo a mesma coisa. Ah, eu achava que o Milwaukee jamais ia perder para o Miami. Perdeu. E o New York Knicks eu achava, vai. Porque eu achava que era mais... Era mais equilibrada. E equilibrada ali, dos jogadores, o estilo de jogo. Mas é exposto, né? Ele vai adaptar aí. E aí... Ah, vamos falar que o Tyler Hero pode voltar. Tyler Hero pode voltar, né? Surpresinha. É, a previsão dele, ele quebrou a mão na primeira rodada de playoff, acho que no segundo jogo, contra a Milwaukee. Ah, foi contra a Milwaukee. Contra a Milwaukee. E aí a previsão era de quatro a seis semanas. Já tem quase quatro semanas. Vai dar quatro semanas exatamente nessa semana aqui. Se for realmente quatro semanas, é possível que ele volte nessa série de playoff. E aí são vinte pontos a mais que você tem ali, né? Que foi muito bem distribuído entre Gabe Vincent, Michael Struess, o próprio Kevin Love, o Robinson, Duncan Robinson, que voltou a entrar nessa rotação aí, Gabriela. Então eu vou também... Eu vou também com você aqui, Boston. Não, não vai... Vamos tirar um para o ímpar, quem falar primeiro tem que escolher o outro. Não, não, pode escolher você, Boston. Eu vou com Miami, então. Você vai com Miami? Porque é pra zoeira, pra gente zoar. Tá bom. Se bem que a gente teve uns... Então olha pra aquela câmera lá. Não! Pra aquela câmera da verdade. E fala a sua opinião. Miami em sete. Você acabou de falar que ia falar Boston. Ah, eu falei. Eu errei. Calma. Falho. Deixe esse corte. Vai que eu vou falar os dois. Porque daí eu tenho certeza... Porque eu cansei de ser zoada. Boston em sete. E eu vou com Miami Heat. De novo, agora que a tela voltou pra mim. Miami Heat em sete jogos. Eric Spolstra. Você acha que não vai ser em seis, nem a pau, Juvenal? Só se o Miami ganhar. Miami em seis? Não. Miami em sete. Lá no Boston Garden. Vai ser... Tá bom. Então tá bom. Hein? É, porque meu bracket precisa estar atualizado, né? É, tem que estar atualizado. Era só o que me faltava. E Miami pra final. Miami e Denver, já pensou? Galera esperando o Lakers e Boston. Vai o Miami e Denver. O basquete inteiro tá de... Pelo amor de Deus. Lakers e Boston. om. E aí?